Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Aula Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Unique Black versus Caixa Mastercard Black. Qual desses dois cartões tem mais vantagens? Qual dos dois vale mais a pena ter? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Aula Renda, há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui e vem para o nosso grupo. É, meus amigos, a Caixa Econômica tem um Black já há muitos anos, né? Quando começou a trabalhar com o cartão Black e o Unique também começou aí para clientes Ander Select, logo depois clientes Van Gogh e depois abriu-se geral para todas as carteiras de clientes, caso queira ter o Unique, inclusive para não correntista do banco, né? E um dos dois aí carrega uma vantagem maior e nós vamos descobrir isso aqui hoje. Qual desses dois é o melhor cartão Black entre Caixa e Santander, no caso versão Unique. A Caixa não tem outra versão, só tem essa versão do leque, então, portanto, para todos os segmentos a Caixa trabalha para correntista e não correntista esse modelo de Black. Vamos então fazer uma análise desses dois cartões, começando pela Caixa Econômica Federal. Bem, gente, a Caixa tem esse cartão Black, é onde você pode contratá-lo através do score da Caixa, através da renda a partir aí de R$10.000, já é possível solicitar o Mastercard Black da Caixa diretamente nas agências da Caixa ou com algum agente autorizado da Caixa, tá? São as possibilidades de você ter o cartão. Pela internet não há possível nenhum link, não tem como pedir pelo site, nada disso, somente pela agência ou com algum agente autorizado da Caixa, tá? Nós temos parceiro, o nosso gerente da Caixa, o Zênio, que atende vocês para abrir pelo WhatsApp, tá bom? Só para, caso vocês queiram, procure a gente aí que a gente ajuda vocês com a solicitação, tá bom? Bem, a pontuação desse cartão Black da Caixa é 2,1 pontos a cada dólar gasto. A anuidade do cartão é R$921,00 em 12 parcelas de R$76,75. Você pode contratar dois cartões adicionais inteiramente grátis, sem anuidade alguma, e a validade dos pontos do cartão Caixa é de 24 meses. A anuidade do cartão Caixa, você pode isentá-la através de gastos mensais. Para gastos até R$3.999,99 não tem isenção alguma, você vai pagar cheio essa anuidade. Mas para gastos iguais ou superiores a R$4.000,00 a R$7.999,99, você isenta 50% a anuidade do titular. Já os adicionais não tem anuidade. E se você quiser isentar 100% da anuidade do cartão Black da Caixa, basta você gastar R$8.000,00 por mês que você isenta a anuidade. Essa anuidade se isenta através de cashback que vem na sua fatura. Então você ganha o valor do cashback, que equivale à isenção de anuidade dos cartões da Caixa. Todos os clientes que contrataram o cartão Caixa antes do dia 3 de abril de 2023, pode ter o cashback também ligando na central. Já os clientes que contrataram depois do dia 3, 4 de 2023, o cashback é automático no cartão. O cartão te dá acesso ilimitado a salas da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, Sala VIP 1, Sala VIP 2, Express da Mastercard. E ele te dá dois acessos às salas do lounge aqui para o titular e os adicionais. Então, são dois acessos ao lounge aqui para cada cartão. Os demais benefícios do cartão são baseados na bandeira Mastercard Black. Então, todos os serviços de proteção seguros são da Mastercard Black e não do cartão da Caixa em específico. O cartão Caixa você pode transferir os pontos para Latam, Azul, Smiles e Tap, além do Dots. Então você pode transferir para esses parceiros junto a Caixa de Prêmios. O spread do cartão para compras internacionais é de 4%. Já o Unique tem duas versões, a versão Unique com pontos e a versão Unique com cashback. A versão Unique com cashback você ganha 1,2% de cashback em todas as suas compras, limitado a R$500 por mês na fatura. A gente não vai bater na tecla do cashback e sim do pontos. O cashback é só isso, a diferença dos dois Uniques. A versão Unique com pontos a cada R$1 gasto equivale a 2 pontos em transações nacionais. E a cada dólar gasto internacional equivale a 2,6 pontos para essas compras fora do Brasil. A anuidade do Unique é R$996,00 dividido em 12 parcelas. E você pode isentar essa anuidade até 100%. Se você é correntista do banco, você já sai ganhando 50% de desconto na anuidade. Se você gastar R$7.000, você ganha a isenção da anuidade no mês. Se você investir R$30.000, você também ganha a isenção da anuidade. Ou seja, sendo correntista do banco, já sai ganhando 50%. Se você gastar R$7.000,00 por mês, isenta a anuidade. Não gastou R$7.000,00, mas tem R$30.000,00, isenta a anuidade também. Ou seja, a partir de R$30.000,00 de investimento, sendo correntista, você isenta a anuidade do cartão. Não tem investimento, mas gasta R$10.000,00 por mês, isenta a anuidade também. R$7.000,00 por mês, já isenta a anuidade do cartão. O cartão você pode solicitar até 5 cartões adicionais, inteiramente grátis, do Unique. Além disso, o cartão vem com acesso às salas da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulho Express. A sala VIP 1 e a sala VIP 2, ilimitado para titular e os adicionais. Além disso, o cartão vem com dois acessos junto ao Lounge Key para titular e os adicionais também. Cada cartão, dois acessos cada. A validade dos pontos do Unique é de 36 meses. E você transfere os pontos do Unique para o Esfera automático. E do Esfera, você pode transferir para Latam, Azul, Smiles e também a Iberia. Ou seja, os parceiros que você pode transferir os pontos com bonificação em jogadas estratégicas. Além disso, o Unique tem aí o spread também entre 5,5% a 6% e o da Caixa 4%. O Unique participa da campanha Bateu, Ganhou. Ou seja, sempre que o banco lançar uma campanha como essa, que é a Bateu, Ganhou, mais esperada pelos clientes de Santander, o Unique participa e ele se torna um dos maiores cartões nessa ocasião do Brasil. Ou seja, durante 3 meses de campanha, o Unique pode ser um dos melhores cartões em pontuação do país. Quando acontece duas vezes a jogada do Santander Bateu, Ganhou, então pode ser que o Unique participe duas vezes. Ou seja, durante 6 meses no ano, o Unique pode ser considerado um dos melhores cartões do Brasil também, com a campanha Bateu, Ganhou, nível 3, que é a pontuação máxima que o cartão pode oferecer para você. Bem, gente, olhando por esse lado, o que o Santander tem com os cartões, os benefícios, a forma de você ganhar os pontos, cashback, a forma de você conseguir o cartão, a forma de você ter o cartão Unique, poder dar upgrade ao Santander Unlimited, o Santander Unique acaba sendo mais interessante que o cartão da Caixa. Além disso, apesar da Caixa pontuar 2,1 a cada dólar gasto, o Unique pontua 2 e 2,6. No entanto, durante, como eu falei para vocês, 6 meses de campanha Bateu, Ganhou, o Unique triplica praticamente a pontuação, praticamente quase que triplica a pontuação do cartão, se dando, então, dando ao Unique um dos melhores cartões do mercado. E outros benefícios mais que tem junto ao Santander Unique, como cinema, teatros, com desconto, e outros benefícios mais, como tag de pedágio, e outros mais benefícios tendo cliente correntista Santander. Diante desses detalhes que eu acabei de explicar para vocês, eu ficaria com o Santander Unique para mim na escolha. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então. Kleber Christian, um grande abraço! Lucas Crispim, um grande abraço! Daniel V29, um grande abraço! Junior Schuyler, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Transcrição e Legendas Pedro Negri